Música Vampiro, mas ele está por perto, então é bom se proteger. Nesta onda da vampiromania, os técnicos precisam tomar cuidado com o pescoço. E a situação de Goiás e Vasco é assustadora. As duas equipes não vencem a três jogos no Campeonato Brasileiro. Então é preciso morder uma vitória. Marabá dá o sangue, arranca para o ataque e cruza. Géber faz contra. Goiás 1 a 0. Mas a Bruxa está solta na defesa. Milton Duó fura e Souza aproveita para empatar. 1 a 1. Rodrigo Souto começa a jogada e chega para completar. É a virada do Vasco. 2 a 1. No escanteio, o Washington desvia. Vasco 3 a 1. É difícil de engolir. A torcida do Goiás protesta, vira as faixas, fica de costas para o jogo. Uma boa posição para não ver Cadu marcar. Vasco 4 a 1. O Goiás desconta com Finazzi. O que não é suficiente para sobreviver ao Vasco Vampiro, que morde sem perdão. Conseguimos dar uma mordida de morcego aqui. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri